O Gardinário trazia uma informação, acabei de lembrar aqui, enquanto o Rafa fala, tudo fechado, porque o centro já passa por um momento muito difícil com a questão da Cracolândia, com a questão dos roubos, a questão da segurança, então muitos comerciantes já estão sofrendo e agora com essa falta de energia, pior ainda. Estão tendo muitos prejuízos e sabe o que é que está tendo lucro nessa situação toda? As empresas de locação de geradores, né? Acho que nunca foram tão acionadas como em uma situação como essa, porque a única saída para condomínios e para estabelecimentos comerciais, para minimizar os prejuízos, é fazer locação, tem muita gente pagando do próprio bolso o aluguel desses geradores, que são pesados, que são movidos a diesel e que têm que ser transportados em caminhões como aquele que a gente viu passar. Você imagina o que as pessoas passaram, quem estava no centro, quem está no centro, quem mora e trabalha durante a madrugada. Tem uma reportagem completa da Fernanda Camargo, que foi até lá e acompanhou de perto o drama das pessoas. Vamos ver. A região central de São Paulo continua sofrendo com os apagões. Bairros como Higienópolis, Bela Vista, Cerqueira César, Santa Cecília e República ainda são afetados. O edifício Copan, um dos mais conhecidos da cidade, também ficou no escuro. O prédio de 35 andares é famoso pela arquitetura moderna e restaurantes renomados. Na 25 de março, os lojistas fecharam as portas. Os comerciantes da região estão sofrendo desde o último sábado. Alguns ainda recorreram aos geradores, mas o prejuízo foi grande. Está um caos para trabalhar desde a semana passada. A gente está com problema de falta de luz. Está sendo, não só eu, o meu comércio prejudicado, mas geralmente toda a região da 25, a gente está tendo prejuízo geral. Está perdendo muita venda, às vezes a maquininha fica descarregando, a gente não consegue vender direito. Às vezes algum cliente não tem paciência pelo fato de estar sem ar-condicionado também. Ele acaba desistindo da compra. No boêmio bairro da Santa Cecília, os famosos bares não abriram as portas. Uma cena inédita. No Largo do Aroche, mais apagão. O Marcos abandonou as vendas de porções de milho durante a madrugada. O movimento parou, está feio, ninguém está ganhando dinheiro, começa tudo fechado, inclusive, ali. E está difícil, viu? Desde a última segunda-feira, moradores e comerciantes da região central de São Paulo estão sofrendo com o apagão. Essa é a situação agora na madrugada da Praça da República. Total, Breu, alguns trechos voltaram no decorrer da noite. Agora, o comércio que está funcionando aqui no cruzamento mais importante do centro, Ipiranga, com a Avenida São João, está funcionando com o auxílio de gerador. Já aqui desse lado, caminhões da Enel trabalham para tentar restabelecer a energia no local. Nas redes sociais, o prefeito Ricardo Nunes disse que a administração municipal ingressou recentemente com duas ações judiciais contra a Enel. Em nota, a Enel lamentou os transtornos causados aos clientes. A empresa reitera que tem mobilizado todos os esforços e recursos para restaurar os parâmetros originais da rede afetada. E enquanto os reparos não terminam, estão disponibilizando geradores para abastecer os clientes impactados. Então, tem que ir embora para casa mais cedo porque não tem onde trabalhar. Tem que ir embora para casa mais cedo porque não tem o que trabalhar, não tem o que fazer. Que revolta, hein, William? É uma revolta. Que revolta para o trabalhador. O cara quer trabalhar, não pode trabalhar porque não tem energia. É um drama para o trabalhador, né? É uma situação complicadíssima que vive quem trabalha, mora ou vai até o centro. E mais uma vez, repito, nós estamos aqui aguardando um posicionamento da Enel desde o começo do Balanço Geral, abrindo espaço aqui para que eles possam se explicar, contar para a gente o que está acontecendo, se volta, não volta, quando volta, se encontraram o problema, porque até agora parece que não sabem onde está o problema. O que eu vi nessa madrugada, no centro de São Paulo, moradores de condomínios que estavam sem energia elétrica, William, descendo na garagem, ligando o carro para carregar o celular. A pessoa ligava o celular no carregador, no acendedor de isqueiro do carro, para poder carregar o celular, porque então a pessoa ia ficar sem comunicação, porque há dias sem energia elétrica na própria residência. Olha só que ponto chegou aí as pessoas dentro do carro, carregando o celular para que não perdessem aí a possibilidade de se comunicar.